Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal? Bom galera, hoje eu quero mostrar para vocês aí a equalização, como é que funciona a equalização automática da central quando ela reconhece aí o vapor de gasolina, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Bom, vocês sabem aqui, quem conhece o meu esquema aqui sabe que eu tenho um botão aqui, né galera? Desliga e desliga aqui embaixo, né? Aqui ó, está vendo aqui um botão de liga e desliga do meu vapor de gasolina. O que acontece? Tem uma válvula solenoide lá na via que suga, né? Que puxa aí para o motor, né? Que o motor suga, né? Então tem uma válvula solenoide onde aqui eu ligo e desligo a hora que eu quiser o meu vapor de gasolina aqui galera, no botãozinho aqui, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês, né pessoal? Vou ligar o carro aqui agora, né? Vocês vão ver que o carro vai funcionar normal através do hallmeter aqui galera, né? Deixa eu ligar aqui o carro primeiro. Então, já ligamos aqui o carro, né? A sonda vai começar a aquecer aqui, né galera? Eu vou mostrar para vocês a equalização automática que a central faz, né? Eu vou desligar o meu vapor de gasolina e o carro vai morrer. Por que o carro vai morrer, né pessoal? Porque o motor vai sentir falta desse combustível adicional que é o vapor de gasolina, né? Então vocês sabem que por aqui eu desligo, né galera? Com esse botão aqui eu desligo o meu vapor. Então a hora que eu desligar, a sonda está aquecendo, já está aqui no verde, né? A luzinha está de dia, mas dá para ver aqui, né? Olha lá, está aqui no verde, né pessoal? Então, já está aí funcionando, né? A sonda já aqueceu, já está fazendo a leitura dela. Rica, pobre, rica, pobre. Então agora eu vou desligar o vapor de gasolina aqui no botão. Vocês vão ver que o carro vai morrer. Por que o carro vai morrer? Porque o motor sente falta do vapor, né pessoal? A central, ela equalizou a gasolina do tanque, a gasolina líquida com o vapor que é do meu sistema. Então é óbvio que se eu desligar o vapor, o carro vai morrer. Por que o carro vai morrer? Porque a central já equalizou então e como vai ter falta desse vapor, né? Vocês vão ver que vai morrer, pessoal. Vou desligar aqui então, ó. O carro está ligado, né? Olha. É, vou mostrar para vocês aí o carro vai morrer, ó. Viu, pessoal? Morreu. Não morreu? Né? Ó, aqui no painel tem uma luz onde mostra, ó. Vapor ligado, vapor desligado. Vapor ligado, vapor desligado. Então eu vou ligar mais uma vez o vapor e vamos ligar o carro novamente, né pessoal? Pronto, liguei o carro novamente, né? Então, por aqui também dá para ver, né galera? Vou mostrar agora por aqui, né? Vocês podem ver que está rica a mistura, né galera? Não sei se dá para você ver. É que está de dia, pessoal. Está de dia aí. E... Não dá para ver muito os LEDs, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês que eu vou desligar e o carro vai morrer também, né? Mais uma vez, ó. Desliguei. Quase morreu, né pessoal? Agora a central conseguiu compensar. Mas eu vou ligar, vocês vão ver que a mistura vai enriquecer, ó. Olha lá, ó. Enriqueceu a mistura. Vou desligar, vai empobrecer a mistura, ó. Desliguei. Empobreceu a mistura. Aí, ó. O carro quase quer morrer. Está na pobre, ó. Está na pobre. Vou enriquecer de novo. Enriquecer a mistura, entendeu? Então, quando eu ligo, né pessoal? O que eu quis mostrar para vocês aí, né? Não é nem questão do carro morrer ou não morrer. Mas a questão é que... Quando eu ligo aqui, então, o meu vapor e desligo, né? Aqui por baixo, ó. Quando eu ligo, a mistura enriquece, né? Quando eu desligo, a mistura empobrece. É a equalização que a central já fez. Da gasolina do tanque com a gasolina do vapor, né pessoal? Com o vapor adicional, que seria aí o vapor de gasolina, né? O meu sisteminha aqui, eu ligo e desligo a hora que eu quiser, viu pessoal? Como eu falei, através de uma válvula solenoide lá na via que suga para o tanque, né? Mas então, essa é a compensação que a central faz, né pessoal? Ela sabe que está entrando aí vapor de gasolina. Ela diminui o tempo de gestão. Então, quando eu desligo o vapor, é óbvio que vai empobrecer a mistura. E a central vai saber também. Beleza, galera? Foi o esqueminha que eu mostrei para vocês, tá? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no meu canal. E me sigam nas redes sociais aí, galera. Valeu, um abraço!